Hello galera, bem-vindos a mais um vlog aqui no canal. Eu tenho que aproveitar a posição do sol porque hoje tá difícil de gravar aqui. A nossa aventura de hoje é uma viagem. É, Teu, você quer falar? A nossa aventura de hoje é uma viagem. Como eu comentei no vlog anterior, serão dois dias dentro do carro e vocês vão acompanhar a nossa aventura. Eu vou tentar gravar tudo que eu conseguir pra vocês. Teuzinho tá aqui comendo a bolachinha, né Teu? Nós saímos de casa era umas 3 e meia da manhã, mais ou menos. Tava escuro, por isso que eu não gravei. E agora é por volta de 6 e meia, então já tem um bom tempo que a gente tá aqui dentro do carro andando. E é isso, gente. Eu vou tentar mostrar as coisas pra vocês conforme as coisas forem acontecendo. Né, Teu? Teu tá aqui lanchando. A galera tá lá na frente. E viajar, gente, é assim, ó. Viajar com a galera do farofeiro é assim. Eu tenho caixa térmica aqui, garrafa de café lá na frente e nós vamos seguindo viagem. Então é isso. Volto daqui a pouco com vocês pra mostrar mais coisas. Já passamos a divisa Tocantins de Pará e aí a gente deu uma paradinha aqui. Aqui pra esticar as pernas. Né, Teu? Teu também tá aqui, ó. Achamos uma fombrona com uns pés de manga. E estamos aqui esticando as perninhas um pouco. E Teu já tava agoniado, porque a gente tá desde 3 e meia da manhã dentro do carro. E ele tá indo comer da rua aqui. E aí agora a gente... Já é 9 e meia, então são 6 horas dentro do carro. E é isso. Por enquanto, na hora de interesse pra mostrar, né, Teu? Dá alô aqui, ó. Ele tá nem aí pro vídeo. Dá alô! Tchau, 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 tchau. Agora vai. Gente, como vocês viram um pedacinho aí, acabamos de atravessar a balsa aqui de Xambeuá no Rio Tocantins. Qual que é a outra cidade de São Geraldo, né? De Xambeuá pra São Geraldo do Pará. Xambeuá, Tocantins, pra São Geraldo do Pará. Teuzinho foi a primeira vez na balsa, né, Teuzinho? Teuzinho tá com sono, né, gente? Agora a gente tá com um plano de parar ali do outro lado, já em São Geraldo, e dar um mergulho aqui no Rio Tocantins. Bora ver se vai dar certo essa ideia nossa aqui, porque tá muito calor. E a gente tá sem pressa mesmo, então... Vamos mergulhar no Rio Tocantins. Segundo informações, o homem falou que é só querer pra banhar aqui no Rio, então a gente quer e nós vamos banhar. E chegamos aqui, olha aqui. Tamo na beirinha. Vamos, Teu, banhar! Vou dar um banho no Teu, gente. Pera aí que eu já volto. Voltamos todos molhados. Galera toda mergulhou no Rio. Não deu pra filmar porque o celular não podia molhar, né? E eu tava refrescando o calor, mas... Tamo todo mundo ensopado. Foi não, Teu? Você tá mentindo. Você tá falando que a mãe tá mentindo, não é? Banhou no Rio? Ah, vamos seguir viagem. Gente, já tamo aqui dentro do carro. Vamos continuar nossa aventura. Tamo aqui molhados, mas felizes. Teuzinho tá aqui na cadeira já todo esparramado. Né, Teu? Vamos pro cinto. É, Teuzinho acho que vai dormir agora aqui, tá? Barriga cheia, refrescado. Kit completo pro soneco. E a gente segue o baile. Vamos curtindo aí a nossa viagem. Sim, vamos. Gente, já estamos aqui na trans... Ai, amazônica. Acabou de dar a cabeça da minha cabeça aqui, mas estamos bem. Eu acho que ele fez cocô, hein? Bom, estamos aqui na transamazônica agora. Chegando a... Em que cidade, Isli, mais ou menos? Novo repartimento. Estamos chegando em novo repartimento. A probabilidade é que nós iremos dormir lá. Pra gente poder continuar amanhã, porque a gente tá bem cansado. Saímos muito cedo. Estamos o dia todo dentro do carro. O Teu já tá bem estressado. E a gente também. Então, a ideia é que a gente vai... Ah, é pra me beber água? Tá, dá pra mamãe. Que delícia! A gente parou aqui na beira da estrada. Tem tipo um riacho, não sei o que é isso. Você gostou? E o Teu tá querendo banhar. Você gostou? Você quer ir banhar lá, Teu? Você tá achando que é o Rio Tocantins que a gente banhou agora há pouco? É? Você quer ir? Olha só. Você quer ir? E tem uma vendinha de doce ali em cima. Isli tá ali provando um doce. A gente parou pra descansar um pouco. Tá puxado. Compramos uma cocada ali da tia do doce. E aí chegou. Gostosa, né, Teu? Tá aprovada a cocada dela, viu? Quem estiver vindo aqui pra novo repartimento, passa ali naquela paradinha. E come cocada, porque tá boa. Tá aprovada. Valeu. Voltei, gente! Vamos melhorar essa iluminação aqui, né, Teu? Pra baixo ou pra cima? Agora eu não sei. É pra cima mesmo, é porque tá escuro, né? Voltei, gente! Já tamo aqui no hotel. Dormiu, dormiu, dormiu. Descansando. A gente parou aqui em novo repartimento. Vamos parar. E a gente tá hospedada aqui no hotel. No hotel que a gente encontrou mesmo, bem na beira da estrada. O primeiro hotel que a gente viu, porque a gente tava bem cansado. E já tomei banho, já comi açaí. E agora a gente tá aqui relaxando, né, Teu? Dá tchau, filha. Aqui, ó. Fala com as meninas aqui do YouTube. Fala. Dá esse depoimento. Esse aqui ficou com a boca suja de açaí. Eu esqueci de gravar pra vocês lá, gente. Realmente, eu não lembrei. Mas ele gostou do açaí, viu? É bem diferente do que a gente tá acostumada a comer lá no Tocantins. Que lá é com leitininho, não sei mais o quê. Pelo menos aqui nesse comércio que a gente foi, é só farinha de tapioca, né? Farinha de tapioca, farinha mesmo de mandioca e o açúcar. Que você tempera aí do jeito que você quer. E é isso. Dormiu, dormiu, dormiu. Dorme, Teu. E dormiu. Pronto, dormiu. Pronto, acabou. E o quarto aqui é bem pequenininho, gente. Ali já é a porta. Ali tá o Lucas conversando com a mulher dele. Aí já vem a nossa cama aqui de casal. E aqui é o banheiro. Cuidado, Teu. Ali é o banheiro. E já tem uma filha e já terminou tudo de novo. Então é bem pequenininho. É só pra passar a noite mesmo. E tá mais do que ótimo esse lar temporário. Então é isso, gente. Eu volto amanhã com vocês. Mostrando o restante da nossa aventura. Bom dia, gente. Voltamos, né, Teu? Dá bom dia? Já acordamos, tomamos café. Agora é umas sete horas, mais ou menos. Sete, alguma coisa. E estamos seguindo a viagem. Tô com o sol bem na cara. Então vai ficar meio que uma luz aqui. Mas tudo bom. Já tomamos café no próprio hotel. Não filmei pra vocês porque eu esqueci. Que vocês sabem que eu esqueço as coisas. Mas foi bem simples mesmo. Pão, presunto, café. Café da manhã bem simples. E a gente tá seguindo a viagem, né, Teuzinho? Tem muito urubu aqui. Ontem nós rodamos 900 quilômetros. Mostra o cara passando de moto aí. Ó, a galera aqui passando de moto. Sem capacete. Sem capacete. É cultura. Aqui, pra galera do Pará, é cultura, né? Agora, pra quem vem de fora, acha estranho. Porque pra gente lá tem que usar capacete. É que eles não usam. Mas voltando. Ontem a gente rodou 900 quilômetros. E hoje nós vamos rodar mais ou menos uns 400. Hoje a gente termina de chegar lá em Altamira. Tá tudo esganhado, né? E... Isso lá. Acho que lá pra hora do almoço a gente já tá lá. Se tudo correr bem, a gente vai almoçar lá em Altamira. Então é isso. Né, Teu? Eu vou atualizando vocês. Vou mostrar um pouco da cidade aqui de novo repartimento pra vocês. E aí Se inscreva no canal E aí que me assiste, que é de novo repartimento Ou do Pará, ou conhece novo repartimento Comenta aqui embaixo nos comentários Que eu vou marcar um coraçãozinho nos comentários de vocês Tá bom? Pessoal, eu quero deixar registrado Aqui Em vídeo, no Youtube Porque eu quero rir disso ainda Daqui pra frente Bom, eu e Wesley, a gente fez uma aposta Porque da outra vez que a gente veio A gente atravessou duas balsas Uma lá, que eu mostrei pra vocês no Xingu Ou, no Xingu não E a outra no Rio Xingu Ele tá teimando comigo A gente apostou um açaí Que não tem outra balsa mais Que era na outra rota Que a gente veio por outra rota Eu estou apostando com ele que tem Porque se eu não me engano A balsa é chegando já em Altamira Pertinho, uma cidade antes Alguma coisa nesse sentido Ele tá dizendo que não Então a gente apostou um açaí Eu quero deixar registrado Se tiver a balsa Ele vai me pagar o açaí Se não tiver a balsa Eu vou pagar o açaí pra ele Mas eu acho que eu ganhei o açaí Eu tenho com a certeza Então vamos acompanhar o final dessa história aí A gente já tá perto Já tá chegando E eu volto com vocês pra mostrar o resultado E eu volto com vocês Chegamos aqui na cidade Que supostamente é pra ter uma balsa Ou uma ponte Agora é a hora Que a gente vai descobrir Quem tá certo E quem não está certo Então eu vou virar a câmera Pra vocês acompanharem junto comigo Pra gente descobrir juntos Gente, não é que tem uma balsa mesmo? 10 li Vem cá, cara Não precisa fugir, não Tem uma balsa ou uma ponte? Tem uma ponte móvel ali É uma balsa E agora a gente vai atravessar a balsa E vocês vão acompanhar com a gente O Lucas foi lá na casinha Comprar o... E aí, meu jovem Quanto que é a castanha, né? 3 reais o pacote Eita, pô Se fosse 1 real eu ia levar Coitado 2 reais, 2 reais 2, 2 Sobra um daquele caracolão Ele paga lá Mas é pequeno demais, maluco Por 3 pontos Não acho não Dá um real pro menino aqui, doido Ó Gente, aqui estamos entrando na balsa Olha que lindo Olha as casinhas ali Bem na beira do mundo Eu vou descer pra filmar pra vocês Eu vou descer pra vocês Eu vou descer pra vocês E aí E aí E aí E aí E aí